M.I.H. é mais, me presenta o canal Max Lopes e Heleninha de Oliveira Primeiramente, agradecemos ao mestre de cerimônias, ao seu Soares Neto Pela Desenvoltura na apresentação do trabalho Estamos relembrando o lançamento do livro Algumas Reflexões Após 20 anos, a noite memorável ocorreu em 2 de nove de 2001 No clube, Dourados Tênis Clube E neste momento, apresentamos o grupo de dança típica paraguaia Las Calandrias, que com sua beleza e encantamento, leveza naquela noite E com certeza, alegrará os nossos telespectadores Ao vê-las apresentando a sua magnífica dança A seguir, os integrantes do grupo Tatiane V. Ferreira Janaína R. Ovando Beatriz Sanabria E o dançarino Valdemir G. Júnior Reiteramos nossa gratidão pelo apoio E por continuar nos encantando Vinte anos depois Sinto-me Extremamente honrada e grata, mais uma vez digo Pelo apoio recebido Fraterno abraço Do estúdio MHE+, mais uma Da fronteira exclusiva Galopeira Galopeira Voz da escritora e compositora Eleninha de Oliveira Vamos de música Uma adaptação Do arranjo instrumental Max Lopes De guitarista das Guaranhas Precisamente Vinte e cinco do quatro de dois mil e vinte Vinte e cinco do quatro mil Vinte e cinco da primeira Vinte e cinco do ano Onde eu vi as garacanhas, só me tem desabaiar E ao som de sarcopas, quatro corpos a cantar Galaldeira, galaldeira, eu também entrei dançar Onde eu vi as garacanhas, só me tem desabaiar E ao som de sarcopas, quatro corpos a cantar Galaldeira, galaldeira, eu também entrei dançar Onde eu vi as garacanhas, só me tem desabaiar E ao som de sarcopas, quatro corpos a cantar E ao som de sarcopas, quatro corpos a cantar E ao som de sarcopas, quatro corpos a cantar Galaldeira, nunca mais te esquecerei Vou matar minha saudade, com minha felicidade Para o mar eu voltarei Vou matar minha saudade, para o mar eu voltarei